Um pedaço de bolo é tanto sozinho, ficarei com isso. E você pode ficar com esse. Se há uma coisa que eu não suporto, é uma formiga desonesta. Pare, meu querido pai, minha amiguinha é inocente. Eu lhe dei aquele bolo. Quer deixar esse assunto comigo, Pop? E fique de lado.